Segundo, pois é, enquanto o papai tá trabalhando, estamos aqui em Guaratuba, galera Pessoal, a entrada é aqui, quando você entra à direita, o pessoal cobrou lá 100 reais O uso do guarda-sol e das cadeiras e da mesa E só 50 reais o guarda-sol, independente da consumação, tá? Então se vocês vierem pra cá, procura aqui, ó, o BG Drinks e Porções, que ele não cobra por isso, tá bom? Só consumir que é natural, né galera? Dá uma fortalecida aí no trabalho do pessoal Mas não, eu achei bem caro, mas não é eles, tá? O pessoal que fica pra lá Então quando vocês vêm, vem aqui, ó, no BG Drinks e Porções aqui em Guaratuba Atendimento bom, comida boa E eu tô aqui, curtindo essa segunda-feira